A gente faz questão de mostrar e falar também de solidariedade e a noite de ontem foi marcada justamente pela solidariedade aqui em Blumenau. É que aconteceu mais uma edição do jantar beneficente da ONG Amigos do Hospital Santa Isabel. Os voluntários da ONG Amabel lotaram esse salão do Teatro Carlos Gomes. Dessa vez a arrecadação de fundos tem o objetivo de reformar a ala de isolamento do Hospital Santa Isabel. Como surgiu essa ONG? Surgiu de reunião de pessoas preocupadas com o Hospital Santa Isabel 14 anos atrás. O hospital tinha dificuldades e nós da comunidade começamos a nos reunir. Surgiu o nome Amabel, surgiram os objetivos, surgiu a campanha Adote um Quarto. Nós praticamente já reformamos todos os quartos do Hospital Santa Isabel. Agora estamos reformando os reformados já. No começo da noite, pessoas que doam recursos ou alimentos foram homenageadas. São os Amigos do Amabel. Depois, 16 obras de arte, também doadas, foram colocadas a leilão. Olha, para mim é muito importante doar. Nos primeiros anos eu doei uma peça só. E nesses últimos anos eu tenho doado duas peças. E pretendo para o próximo ano doar três. Eu ajudo o hospital através dessa contribuição de comprar as telas. Comprei ano passado uma tela que era de cristal, do atleta sem braço. Já comprei telas de vários artistas que estão expostas à minha casa, no meu consultório. E é uma forma de contribuir com o hospital. A ONG, fundada em 2004, já captou recursos responsáveis por construir novos banheiros no hospital, trocar televisores, modernizar e instalar ar-condicionado, entre várias outras benfeitorias. Obrigado. Obrigado. Obrigado.